Olá! Oi! Ana Paula Minerato! Tudo bom? Belex! Tá com calor hoje? Saudades! Ah, tá quente lá fora, né? Tá abafado, aí a gente tem que vir mais fresco. E você? Tá com calor? Quando tá muito quente assim, não pode faltar luz, né? Deus me livre! Por quê? Porque o ar-condicionado, várias coisas, né? O ar-condicionado, a geladeira da casa da gente. Pra gelar a aguinha, fazer gelinho. Não, a luz super importante. Você imagina, nessa época da pandemia, com as vacinas, felizmente, começando... Felizmente! E as vacinas têm que ser conservadas em locais refrigerados, com todo cuidado, porque... Isso é muito importante, né? É um produto muito perecível, perde a validade muito rápido. Sim, questões de... E aí acaba a luz. Meu Deus, mas é pra você ter gerador. Precisa vir a luz do além, gente. Mas em alguns lugares, nada... É, mas em alguns lugares não tem jeito, porque não tem um poder econômico pra isso. Você imagina uma cidade... Uma cidade. Que tem a sua cota de vacina guardada, acaba a luz, no lugar onde fica o negócio. Foi o que aconteceu no Espírito Santo, numa cidade de Rio Bananal. Você tá falando sério? Tô, e nessa semana, muito se especulou, até com palavras pesadas, e tava dizendo, pô, É algum vândalo, é algum sem vergonha, foi lá, pegou, o que será que esse cara tem contra a vacina, será que ele é o antivacina, será que ele é contra remédio, será que ele é o negacionista, e a polícia procurando quem é. Ele é tudo isso.